Galerinha, o primeiro vídeo aqui do canal GIGAMES Dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês um jogo chamado Brawl Stars Hoje, gente, eu vou jogar Brawl Stars É um jogo bem conhecido aí pelo Brasil, né? Vários de eu subi jogas e vamos jogar o Robo Eu instalei esse jogo ontem, eu estou com pouco troféu ainda Aí eu vou jogando, vou gravando uns vídeos aí pra vocês Se inscreve também no canal, deixa o like Se inscreve, deixa o like, que é bem importante Deixa bastante like, se inscreve bastante também Quase, quase consegui dar um dano na torre Ainda também empatado, aqui ninguém deu dano em nenhuma torre O cara aqui, ó Esse Barley aqui, ele é chato, mano A função dele parece que é só atrapalhar os adversários Então, vamos tentar Matei ele Damos também o dano na torre dele Vou jogar isso aqui, ó Aqui nós jogamos aqui, ó Aí a gente vai matar Matei ele, vou jogar isso aqui Isso aqui Aqui A gente está ganhando de um pontinho, velho Um daninho na torre O cara está aqui Morri, lascou Lascou, lascou, lascou Lascou, lascou, lascou Consegui matar ele aqui Tentar matar esse Barley aqui Morri Agora eles estão ganhando O cara colocou o poder em dela Matei, morri Barley vai Quase encostar No nosso ator ali Vou tentar subir Lá pra cima agora, já tô muito na defesa Olha Mas vai tomar Bastante dano Travou aqui Mas vai tomar bastante dano Mas tranquilo Joga lá A gente vai perder essa partida Mas tá tudo bom Bora jogar mais um aí Perder uma partida já Só pra não deixar ele ganhar Nossa, ficou com um pontinho só Perdemos Perdi dois troféuzinhos aí Agora bora jogar Vou jogar um combate sozinho, né? Com cold Vou tentar fazer umas amizades aqui também Já tô com dois desse daqui Vou tentar fazer umas amizades com esse Gustavo aqui Se ele me der mais dano que ele já tá dando Eu vou tentar matar ele Apareceu Tomou Apareceu Tomou Apareceu O cold O cold O cold já foi embora ali Olha o tanto de cara que Ai, aqui Ai, aqui Aqui eu te lasco Lascou Matei Ai, morri Segui só um troféuzinho Agora vou tentar jogar um do aleatório, né? Aleatóriozinho Vamos tentar agora ganhar essa daqui Aleatório Eu gosto dessa menina aí Desse personagem, né? Eu acho ela boa, esse personagem Já tenho a Shelly aqui Vai tomar Tomou um daninho ali Tranquilinho Já ganhou Já ganhou Já estamos com quatro energias, né? Tem um bull aqui Eu não vou chegar perto dele Porque ele dá bastante dano Tirei bastante daninho ali do cold Vamos ver aqui por cima, né? Esse cold aqui tá com poderzinho Lascou Esse cold aqui, ó Eita, ó Ah, não, mano Eu morri Essa menina aí tá segurando Esse personagem Tá me segurando Esse menino dele Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, mano Eu morri, velho Eu consegui matar os dois Mas eu morri Consegui mais um, pessoal Agora eu vou jogar a última partida Pra encerrar o vídeo, tá? Última partidazinha aqui Eu vou jogar agora Um pique de gema, né? Que ainda não joguei Vou com O bull Tá, poxa O time do bull agora, velho Lascou A gente só tem cara de pé Lascou muito A gente só tem que matar os caras de pé Tá bom? É ruim jogar com só cara de pé Isso atrasa um pouco o time Já matei um Matei o outro Coi, coi, coi Tinho Vou pegar essas duas gemas aqui Boa, boa Eu vou pular pra ali Pra eu não morrer Boa Vou pegar o gêmeo Boa Tamo até bem aqui Tamo com cinco gêmeos Tamo com três Boa Jogava muito Vou pegar o gêmeo Ah, ele tá com poder Eu quase morri Morri O meu time tá bem Olha Falta só mais duas Não, faltava três Agora tem que ir só segurar Mata, 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 mata Ai, morri, velho Lascou Lascou Tem que pegar Tem que ir pra cima Esse cara aqui Que é o semistola Já tá com poderzinho Matei esse Boa, boa, boa 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 Desce, desce, desce Comigo, desce Comigo, desce Nossa, tamo segurando Tamo segurando Treze Tamo com treze Gêmeos Eu vou ficar aqui E vou pular E vou tentar matar Não, mano Mata, 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 mata Eu vim pra frente Só pra dar um Uma ajuda do time Que nós tava perdendo Boa, mano Esse cara tá com quinze gemas Ganhamos, pessoal Aí, algumas Perdemos outras E, pessoal Até o próximo vídeo Falou e Tchau